Tinha falado sobre um acidente que aconteceu ali na região de Bandeirantes, onde um casal de idosos acabou sofrendo um acidente devido a uma árvore caída na rodovia. Para você que está acompanhando o nosso programa, infelizmente, trazemos agora aqui uma nota de falecimento. A mulher que estava no veículo, que foi socorrida com vida, acabou entrando em óbito. A notícia para você, aqui na tela do nosso programa Tribuna NPTV, para você que está nos assistindo aqui, a vítima de acidente na BR-369 morre no hospital. Para você que está acompanhando aqui as informações, são da Rádio Cabiúna. Uma mulher que foi vítima de um acidente registrado na madrugada da última quarta-feira, dia 24, morreu no hospital na última quinta-feira, dia 25. Elvira Oliveira Santos seguia em uma espinha junto com seu marido após visitar parentes no município de Jataizinho. Devido ao tempo chuvoso, por volta das 5 horas da manhã, o condutor do veículo que seguia sentido Andirá foi surpreendido na altura do KM 51 por uma árvore que estava caída em meio à rodovia BR-369. Com isso, o homem acabou perdendo o controle do veículo e capotou várias vezes em uma ribanceira até o veículo ser escorado por uma árvore. Olha só a situação do carro, gente. Inicialmente, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar atendimento à situação de árvore caída na pista. Mas assim que chegaram ao local, os bombeiros notaram sinais de um possível acidente. E ao verificarem as imediações, localizaram o veículo caído em meio à mata. Durante o resgate, o condutor do veículo foi localizado perambulando já fora do automóvel. Porém, Elvira estava presa às ferragens. Ela foi removida do automóvel e socorrida pela equipe do SAMU e socorristas também da Econorte. Em seguida, foi encaminhada até a Santa Casa de Bandeirantes com suspeita de diversas fraturas pelo corpo. Apesar de ser atendida no hospital e receber atendimento médico, infelizmente, a mulher teve o quadro clínico agravado e não resistiu aos ferimentos, entrando em óbito nessa última quinta-feira, dia 25. Para você que está acompanhando aqui na tela da NPTV, infelizmente, mais um acidente. E olha só, gente, é por isso que eu falo para você. Tome cuidado nas rodovias do Norte Pioneiro. A gente pode perceber que estamos passando por um período chuvoso, início de verão. Então as chuvas caem fracas, mas caem e as pistas ficam perigosas. Então vamos tomar cuidado, gente. Vai pegar estrada no final de semana? Segue meu conselho. Não vai querer aparecer aqui na tela da NPTV, não. Eu odeio dar notícia ruim. Eu tenho que dar para informar a população. Eu dou a notícia ruim aqui que é para alertar você, para abrir os teus olhos. Tá bom? Então tome cuidado, beleza?